Os partidos com representação parlamentar vão gastar menos 6 milhões de euros nas eleições autárquicas de 29 de setembro. Este valor representa uma poupança de 14% face à despesa de há quatro anos. O Porto Canal contactou PSD, Partido Socialista, CDU, CDS e Bloco de Esquerda e apurou que para a campanha eleitoral deste ano os cinco partidos deverão gastar em conjunto perto de 38 milhões de euros, quando em 2009 esta despesa ascendeu a 44 milhões de euros. É um corte que reflete a contenção assumida por cada um dos partidos devido ao contexto de crise económica, mas também à redução de 16% nas subvenções estatais para a campanha eleitoral. Há uma recomendação aprovada também no Conselho Nacional para baixar os orçamentos no mínimo em 40%, que pode significar andar acima de 7 milhões de euros. Porque se o país e as pessoas estão, fundamentalmente as pessoas, a sofrer, porque há acordes, porque há mais impostos, também os partidos têm que dar essa lição e fazer a campanha com menos meios, gastando menos dinheiro. Nós estamos a recomendar a todos os candidatos que tem que haver contenção, não só porque não há disponibilidades financeiras para isso, mas até por uma questão de respeito para as próprias populações que estão a passar uma fase muito difícil do país e com graves problemas sociais e económicos e seria disparatado que os partidos políticos estivessem agora a fazer campanhas de grande ostentação. Por razões de princípio, de possibilidades financeiras próprias, de libertação de interesses econômicos que naturalmente estão presentes e também, a algum respeito pelas dificuldades da generalidade que a população sente, nós teremos uma campanha essencialmente construída como já foi construída em momentos anteriores. Queremos que façam campanhas poupadas, mas eficazes. E o melhor método de transmitir a mensagem é o contacto pessoal, porta a porta, saber ouvir as pessoas. Seremos o partido parlamentar com menos gastos em campanha eleitoral, como aliás tem sido tradição. E por outro lado, mesmo assim, nós perspectivamos uma redução de 30% a 40% nos gastos de campanha eleitoral em relação a 2009. Tendo em conta as despesas verificadas em 2009, fizemos uma estimativa de quanto irão gastar os cinco partidos com a campanha eleitoral deste ano. Os socialistas foram os que mais gastaram em 2009 com a campanha eleitoral autárquica, mais de 24 milhões de euros. Para este ano, o partido de António José Seguro prevê uma redução da despesa, mas prefere não avançar qualquer estimativa. O partido de Pedro Passos Coelho, que dispendeu perto de 11,8 milhões de euros em 2009, estima agora um corte de 40%, fazendo as contas, dá 7 milhões e 100 mil euros para a campanha eleitoral deste ano. A coligação democrática unitária, que junta PCP e os Verdes, também prevê uma redução da despesa para este ano, mas não quis precisar quanto. Em 2009, gastou perto de 4 milhões e 800 mil euros com a campanha eleitoral. O CDS de Paulo Portas prevê gastar menos 40% a 50%. Se em 2009, investiu 1 milhão e 800 mil euros, nestas autárquicas, o valor deverá rondar 1 milhão de euros. O Bloco de Esquerda, coordenado por João Semedo e Catarina Martins, apresenta o orçamento mais baixo de todos os partidos. Se em 2009, gastou 1 milhão e 600 mil euros, este ano o orçamento deverá emagrecer 40% para os 955 mil euros. Nas últimas autárquicas, o orçamento de Estado cobriu 77% das despesas dos cinco partidos com a campanha eleitoral. Esta segunda-feira, termina o prazo para a entrega das listas de candidatos às eleições de 29 de setembro.